E qual a importância da Serra e da Vila do Caramulo para Portugal? É que para além de ser a primeira vila totalmente projetada, foi aqui que funcionou durante muito tempo um dos principais centros de tratamento da tuberculose na Europa. Inaugurado em 1920, era um complexo gigantesco com mais de 19 prédios, que atendeu mais de 2 mil doentes. Depois, com o avanço da curva da tuberculose, passou a ser desativado e hoje é um local semi-abandonado, como iremos ver a partir de agora. Legenda Adriana Zanotto Tratava-se de um complexo gigantesco, com profissionais e equipamento de ponta, além de uma organização comunitária muito relevante para a época em Portugal. A Vila do Caramulo foi muito importante no desenvolvimento da cura da tuberculose, em todo o estudo da cura para a tuberculose, que matou milhares de portugueses até meados da década de 70 do século passado. Na verdade, tudo começou como um grande hotel. Só seis anos depois é que passou a servir como sanatório. Alguns prédios foram recuperados, outros demolidos, e de um total de 19 prédios que já existiram aqui, restam seis em total abandono, como este aqui, o prédio principal onde tudo começou. Música 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 E depois do dia 25 de abril de 1974, dia da Revolução Portuguesa, já não havia muito o que ser feito por aqui, e o abandono parecia mesmo ser o principal destino desta vila que outrora foi tão importante para a história do país. O último sanatório encerrou as suas atividades em definitivo no ano de 1986. Música 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 Música